Olá, CDD07! Como é que vocês estão, queridos? Vocês sabem que nós estamos preparando novidades para vocês, então que vocês estejam aí ansiosos para que próxima semana desfrute aí dessa novidade que vai matar, sim, um pouquinho da nossa saudade, certo? Não vou falar muito, vou esperar chegar mais à frente para contar um pouco mais sobre essa novidade que teremos para vocês. Ok? Queridos, vocês sabem que a saudade só aumenta, né? Estou com saudade de Jackson, né? Que fez aquele vídeo maravilhoso para a gente. Estou com saudade das meninas que sempre estão interagindo aí, Jacileide, Maria, todo mundo aí que fica conversando no grupo, né? E que também fazia muita participação nas aulas. Estou com saudade de vocês. Então, o jeito da gente matar um pouquinho dessa saudade é começando o nosso conteúdo de hoje! Vamos lá, queridas! Gente, está quase terminando o nosso material. Então, vamos nos animar para estudar, para a gente aprender, né? Tirar desse momento difícil, momento que a gente está só ganhando conhecimento, né? Apesar de estarmos afastados, mas os conteúdos, tudo está em dias, né? Estamos fazendo, nos esforçando para trazer tudo aí no conforto da casa de vocês, né? Isso? Então, já peguem o material de vocês. Eu estou com o meu aqui em mãos. o livro de atividades físicas e recreativas, certo? Hoje, nós iremos trabalhar o capítulo 17. Está faltando bem pouquinho para a gente finalizar esse módulo, né? E aí, nós iremos hoje trabalhar o tema exercícios para treinar força. Olha que maravilha! E eu quero que vocês abram aí a parte, da página 71 a 73 do livro de vocês, certo? Que hoje nós iremos estudar esse capítulo aí, o capítulo 17. E aí, como vocês sabem, sempre eu faço aquele apeluzinho para quem ainda não leu o material. Dá uma pausa no vídeo, certo? E pegar o material de vocês, abrir na página e fazer aquela leitura, certo? Para quando a gente começar aqui o nosso conteúdo, vocês já estarem afiadíssimos. Ok, meus amores. Gente, olha, quando eu entro nessa hebraca, eu já me lembro de vocês. É uma saudade, assim, tremenda. Então, abram aí o material, leiam e vamos começar nosso conteúdo de hoje? Êêêê! Vamos lá! Gente, revisando o nosso conteúdo anterior, né? O nosso conteúdo anterior, nós falamos sobre fundamentos do treino de resistência. A gente falou sobre a importância do treino de resistência, né? A gente falou sobre exercício aeróbico e exercício anaeróbico. Falamos o quanto é importante e como é que se realiza essa atividade, né? O exercício aeróbico é uma atividade que faz com que o indivíduo ganhe muito mais resistência, né? Em determinado tempo prolongado. E o anaeróbico é onde a gente usa atividade de explosão, curto tempo, mas que exige o meu máximo. A gente aprendeu sobre isso, né? Os benefícios para perder peso. Não existe exercício melhor do que a atividade aeróbica, né? Falei para vocês no conteúdo passado. E nesse conteúdo de hoje, nós iremos aprender os benefícios do treinamento de força, certo? Para crianças e idosos e também alguns tipos de exercícios para treinar a força. Então, nós iremos falar um pouquinho sobre os benefícios de treinamento de força, certo? E também os benefícios para trabalhar aí, alguns tipos de exercícios para trabalhar a força que a gente pode fazer no conforto de casa, sem nenhum equipamento, certo? Ou com equipamentozinho pouco, que a gente encontra em casa, como garrafa de água, quilo de alimento, um cabo de vassoura, certo? Então, a gente vai falar sobre esses pequenos detalhes. E aí eu já começo, como vocês sabem, com aquela perguntinha para vocês já começarem aí a colocar a cabecinha para raciocinar, né? Queria saber de vocês, né? Se você conhece os benefícios do treino de força. Quem aí faz academia? Fazia, né? Do tempo que a gente estava podendo ir para a academia. Quem é que praticava aí? Ia para a academia, pegava lá as marombas e malhavam mesmo. Quem? Eu espero que alguém, né, dessa turma goste de se exercitar. Gente, a gente sabe que os benefícios são milhares. Vocês sabiam que depois dos 40 anos de idade, né, a mulher, ela tem muita facilidade de perder massa magra e adquirir tecido adiposo, que é a gordura, né? Então, a partir dos 40 anos, é essencial para se manter um corpo bonito, um corpo sarado. Não precisa apenas regrar a alimentação, mas também iniciar aí a jornada de exercícios de força para estimular o corpo a recrutar células, né, para trabalhar aí a massa magra. Então, quanto mais eu corro, eu perco o peso, eu também vou perdendo aí a massa magra. Por isso que eu preciso de treino de resistência, de força, para estimular as minhas fibras musculares a crescerem cada vez mais, certo? Então, os exercícios para treinar força, ela permite que o corpo ganhe agilidade, o equilíbrio, a coordenação motora e promove o aumento da massa magra. Como eu falei para vocês, a massa magra é super importante, porque muitas vezes as pessoas confundem massa magra com gordura, né? E gordura é ruim para o nosso organismo, estando em excesso, e a massa magra é a parte saudável, né? Tanto que muitas vezes as pessoas, quando começam a ir para a academia, que preferem ganhar músculo, né, ao mesmo tempo quer perder uns quilinhos e quer definir a musculatura. Sobe em cima da balança e não vê a modificação. Mas todo mundo percebe que você está mais magra, todo mundo percebe que sua roupa está... Você percebe que a roupa está fechando melhor, está caindo melhor. Só que quando você vai se pesar, você não vê tanta diferença. Por quê? Porque você está perdendo tecido gorduroso e está ganhando massa magra, que é muito bom e que ajuda a deixar as silhuetas mais bonitas, o design do corpo mais bonito, o formato, não é isso? Então, trabalhando força, a gente resulta em um desenvolvimento físico bom, né? Então, agilidade melhora, o equilíbrio melhora, o tônus muscular melhora, melhora. Tudo que vocês puderem imaginar vai melhorar quando eu começo a praticar o treino de força. E muitas pessoas acham que o treino de força só quem faz é pessoas adultas, adolescentes, adultos, etc. E não. As crianças também podem trabalhar o treino de força. Como eu falei para vocês, existem muitas crianças que estão entrando em casos de obesidade, que precisam sair da zona do sedentarismo, da morbidez, né? E para isso, elas precisam estar sempre em movimento. E o treino de força traz esse movimento para essa criança também. Por quê? Porque aumenta a massa muscular, reduz lesões esportivas. Hoje em dia, as crianças adoram em escola participar de esportes, né? E quando eles estão fazendo esse treino de força, eles reduzem aí algum tipo de lesão. Melhora a capacidade funcional, a criança fica mais ativa, consegue fazer melhor algumas atividades normais do dia a dia. Aumenta a resistência muscular, né? Melhora a postura. Isso é muito importante que as crianças, por passarem muito tempo de frente à TV ou do celular ou qualquer outro eletrônico, às vezes ficam com posturas inadequadas, né? E essas posturas inadequadas favorecem aí o desenvolvimento de problemas de coluna e etc., né? Então, melhora a questão da postura, aumenta a densidade óssea, os ossos ficam mais fortes e crescem melhor, né? E ajuda no condicionamento físico. A criança vai ter aí um condicionamento físico ideal para a sua idade e para a sua faixa etária, certo? E também nós temos os benefícios do treinamento de força para o idoso. A gente sabe, como eu falei para vocês, a partir dos 40 anos de idade, principalmente as mulheres, por toda uma alteração hormonal, elas vão perdendo a massa magra e vai ganhando com estralar de dedo a gordura, né? O tecido adiposo. E muitas vezes as pessoas ficam se perguntando, né? Ai, meu Deus, como é que pode? Eu nem como tanto. Muitas pessoas fazem esse questionamento, né? Eu nem como muito, nem como muita besteira, massa, carboidrato, açúcares, mas eu não consigo perder peso com facilidade, né? Tem muitas pessoas que têm essas dúvidas aí. E aí, a idade da gente, meu povo, quando a gente está... Cada vez que a gente ganha mais um aninho aí para a vida, a gente vai diminuindo aí essa queima rápida de gordura e vai fazendo como? Se acumulando ainda mais. Por isso que precisamos ser ativas e estimular as pessoas a serem ativas. Hoje em dia, eu vejo o índice de obesidade na fase da terceira idade enorme. Os idosos estão cada vez mais envelhecendo e ficando sobrepesos. E isso não é legal, né? Como vocês sabem, não é legal aí o idoso sobrepeso. Por quê? Porque a obesidade, ela estimula outras patologias que não é legal para a terceira idade, né? Que não facilita aí uma boa qualidade de vida. Então, os benefícios para quem treina força na terceira idade, ela aumenta a massa muscular, melhora a capacidade funcional. O idoso, ele fica mais ativo. Ele tem mais vontade de fazer as atividades que ele fazia anteriormente, certo? Aumenta a resistência muscular, aumenta a densidade óssea. Se aumentar a densidade óssea de um idoso, automaticamente já está prevenindo e trabalhando aí doenças como a osteoporose, por exemplo. Porque a osteoporose, quando tem exercícios de densidade, que melhora a densidade, melhora aí a compactidade do osso, certo? E aí, resultando em um condicionamento físico bom. O idoso, ele consegue dançar, ele consegue brincar, ele consegue fazer uma caminhada sem ter aquele cansaço rápido, sem no outro dia estar se queixando de dores e etc. Certo? E aí, eu trago vários exemplos de exercícios para idosos que podem ser feitos, certo? Como, por exemplo, a musculação. Hoje, eu fico bastante feliz quando eu vejo os idosos lá naquelas academias, que as prefeituras, os governos colocam, o governo coloca para os idosos ficarem se movimentando, fazer algum tipo de atividade física. E aí, eles estão todos lá, se exercitando. Isso é muito bom, isso é bem bonito da gente ver, porque a gente percebe que os idosos estão procurando ter uma saúde melhor. Então, temos a hidroginástica, idoso que sente muitas dores nas articulações, idosos que têm artrite, têm artrose, que têm osteoporose ou dificuldade em se locomover. O melhor exercício que tem que ser feito é na piscina, é na água, certo? Porque melhora aí a densidade do peso e a pessoa consegue se movimentar com muito mais facilidade e não deixa de realizar suas atividades normais do dia a dia. E atividade de vida diária? Eu sempre digo para vocês que idoso bom é idoso ativo. Idoso que cuida da sua comida, idoso que gosta de arrumar a sua casa, idoso que gosta de ajeitar o jardim, lavar o carro. A gente não pode proibir os idosos de estar ativando a sua musculatura, a sua articulação e etc. A gente tem que estimular. Lógico, a gente não pode forçar ninguém a fazer nada que não quer. Mas a gente tem que mostrar os benefícios, o quanto ele vai ganhar nessa prática de atividade, o quanto isso vai resultar de benefícios para a vida dele naquele momento. Então, é isso que a gente precisa focar. Muitas vezes, os idosos precisam desse empurrãozinho. Tem idoso que gosta, até gosta, mas não tem ninguém que estimule, que vá com ele e etc. Eu vou dar um exemplo. Eu tinha uma idosa, eu atendi uma idosa domiciliar, que ela era sobrepesa, certo? Ela tinha em torno de 93 quilos e ela era bem baixinha, então ela era bem acima do peso dela. E ela adorava dançar, porém, não tinha ninguém que levasse ela para dançar, ou que dançasse com ela, alguma coisa do tipo. Então, ela passava o dia todo escutando música, sentada numa cadeirinha de balanças, se balançando, escutando música e balançando o pezinho. Quando foi um dia, a gente conversando, eu perguntei a ela o que ela mais gostava de fazer na juventude. E ela falou que ela adorava dançar. Aí eu disse, meu Deus, e agora? A filha não ficava em casa. A cuidadora só ia por um horário. E quando a cuidadora chegava, tinha muita coisa para ela fazer, porque era a cuidadora que ajudava ela em muitas outras atividades de casa também. E aí eu disse, não, vamos ver como é que a gente pode fazer. Fiquei pensando como é que eu poderia ajudar essa idosa. E aí eu mudei o meu horário de atendimento com ela, coloquei para ser no final da tarde, que era quando eu não atendia mais ninguém. No dia que eu não atendia mais ninguém, no final da tarde eu ia atender ela. Por quê? Porque eu poderia passar do meu horário de atendimento e ficar um bom tempo mais com ela dançando. Gente do céu! Vocês não têm noção. A mulher adorou. A filha entrou, a cuidadora entrou, e todo mundo adorava. Já sabia que na terça e na quinta, era terça e quinta que eu ia para lá, já quando eu chegava, estava todo mundo preparado para dançar. Porque eu sabia que no final do meu atendimento com ela, a gente dançava nem que seja três músicas, não era nem muita coisa, era três músicas. Mas no começo foi mais difícil, porque ela cansava muito rápido, ela queria ficar escutando música sentada e, às vezes, balançava só o corpinho. E eu tinha que estimular ela sempre a ficar em pé e dançar. Isso foi muito bom. Ela começou a perder peso, ela começou a sentir menos dores, ela começou a diminuir os edemas nas pernas, as pernas dela eram muito inchadas, começou a ficar menos inchada pelo movimento que ela fazia. E aí, até eu terminar o meu tratamento com ela, eu ia embora e elas ficavam lá dançando. E isso é muito bom, era muito gostoso a gente ver tudo isso. A evolução de uma paciente é muito bom, muito gratificante. Então, que vocês levem essa lição aí para vocês estarem sempre estimulando e colocar até mesmo na rotina de vocês o quanto é bonito, o quanto é gratificante a gente ver uma pessoa melhorando o seu quadro de vida. E aí, eu trouxe vários exemplos de sugestões de exercícios para treinar força. Muitas vezes as pessoas acham que para treinar força, eu preciso de os maiores equipamentos de academia e não é, certo? Eu posso treinar força com o próprio peso do meu corpo. E aí, eu trouxe várias sugestões para vocês, certo? E aí, eu trouxe alguns exemplos de como eu posso praticar esse treino, certo? Que pode ser feito em casa, corrida estacionada, agachamento, flexão, avanço, abdominal. Gente, é muita coisa. E lembrando que sempre após o treino de força, fazer aí um treino de alongamento, sabe? Lembra daqueles alongamentos que eu passei para vocês? Então, vocês vão e trazem esse alongamento aí para a vivência de vocês, que também é muito bom após o exercício, certo? Nosso próximo conteúdo, nós iremos falar sobre atividades cognitivas e sociais. Um assunto aí maravilhoso, questões de treinamento do cérebro. Então, já conto com vocês para fazer aquela leitura prévia e tudo direitinho, certo? Deixo aqui a frase, né? Para a gente abençoar aí a semana de vocês. Não deixe que as pessoas te façam desistir daquilo que você mais quer na vida. Acredite, lute, conquista e, acima de tudo, seja feliz. Então, se te faz feliz, vá lá atrás. Não espere que as pessoas tragam as coisas para vocês. Não esperem que tudo seja muito fácil, né? Busquem sempre as energias positivas. Se é isso que te faz feliz, insista. Insista, persista e corra atrás. Porque ninguém vai fazer isso por você, certo? Lembretezinho. Fiquem atentos no grupo do WhatsApp. Vamos interagir, vamos participar. Vocês sabem que eu estou disponível para vocês no horário da aula de vocês normal. Então, qualquer coisa, me procurem. Estou morrendo de saudade. Vocês sabem que também as atividades que eu cobro lá nos formuláriozinhos, é sempre sobre tudo o que a gente acabou de aprender. Eu posso perguntar o que é... Sente os benefícios do treinamento de força para criança, para adolescente, para idoso, né? Sempre vai ser relacionado com o que a gente acabou de estudar, certo? Um super beijo, um abraço bem forte e virtual e até o nosso próximo encontro, turma. Tchau!